Os vídeos aqui são somente para mostrar um pouco da rotina de uma equipe policial. Os vídeos não são para difamar a imagem de ninguém, apenas mostrar diversas situações que uma equipe passa durante o turno de serviço. Se você gosta do conteúdo ajude o canal a crescer, se inscreva, deixe o like, compartilhe e ative as notificações. Aqui está em direção ao sítio louco. E ative as notificações e ative as notificações. Ó, ó, cuide aí, cuide aí, cuide aí. Levanta aí, meu senhor. Levanta aí, pernitilês, venha para fora aqui. Quem que mora aqui? Só você? Põe um chinelo lá e venha para fora aí. Dá um bisão. Tem mais alguém dentro da casa? Só meu filho. Qual filho? Eu sou filho. Tá, então pode ir lá para frente. Já vamos conversar aí, já vamos conversar. Você sabe que você tem uma coisa errada, como é que é o nome dele? Puxa o nome dele, senhor. Como que é o nome dele? Onde que ele mora? Onde que ele mora? Não, aqui é onde, senhor? O senhor tem que falar do que é. É, é, o senhor que está lá. Bem, não é o meu que está na reta. Eu sei, é o nome da rua lá. Se o senhor não colaborar comigo, é o senhor que vai aqui. O senhor sabe que ele tem umas broncas já, né? Nossa senhora. Eu tenho aqui uma lista aqui. Mas esse nome aí não vai... Não. Mais cedo aqui o senhor tirou um negócio grande daqui. O que que era? É. Está tudo registrado, senhor, com essa câmera aí. Está tudo registrado. Desde ontem eles estão vendo vocês aí. Desde ontem. Não. Está tudo bem. Estou falando que eu tenho imagens. Tem imagens do senhor, tem imagens da sua esposa, imagens da criança, tudo aqui, ó. Inclusive, nesse momento, o dono dessa câmera está vendo aqui a gente aqui. Tá, não importa quando que o senhor instalou. Aqui, ó. Ó. Viu? Ó, o que que é isso aqui que o senhor tirou? Isso aí é uma tenda, foi do aniversário. Tenda? É. É, é uma coisa do aniversário. É um teclado. Fui 12 anos, ó. Um teclado, um teclado está onde? Tinha um teclado aqui. É uma tenda. Está na casa do meu filho. Aonde que é a casa do filho do senhor? A tenda para ser montado aqui? Aonde vai montar uma tenda aqui? Era para ser montado aqui. O senhor é o seguinte, colabore. Isso aqui é uma tenda? Quem que é o filho do senhor? Ele mora lá em cima. Quem que trouxe a câmera para o senhor? Onde que ele mora? Sei lá. Que carro que ele tem? Que caminhonete? É na Maroc. Eu não quero ir no Cidade do Muti. Eu não quero ir no Cidade do Muti aqui. Eu não quero ir no Cidade do Muti aqui. Eu não quero ir no Cidade do Muti aqui. Pega o Cidade do Muti aqui. Tira ele ali. Tira ele ali a câmera para nós. Pegue ele e vamos lá na casa do rapaz. Ele tem aqui a jogadinha. O meu é o que está na reta. Ele tem no Cidade do Muti. O que mais? Mas ele veio oferecer mais coisa para o senhor? Não. O que ele falou para o senhor? Não, ele não deu essa câmera. Ele trouxe essa câmera, mas ele vai buscar o piado. Não sei quem está o piado. Ah, não. Então ele vai ter que dar o piado também. Entendeu? Quer fazer coisa errada, então. Vai e tire lá para nós lá. Tranquilo, senhor. Vai de ontem para hoje é prestar essa câmera aí. De ontem para hoje, que senhor, a gente tem que fazer a câmera. Vai que está para hoje, tira. Senhor. Ligue na Cidade, vê se tem mais alguma coisa. Eu liguei, liguei. Não tem mais nada. Ó, tem. Fazendo um vídeo de chamada. Mostrei o DT. Ó, teclado. Guitarra, micro-ondas, espelhado com laranja. Pode ser mais baixo. Daí o carrineiro estava com micro-ondas. Desculpa, então. Perdão. O carrineiro estava com micro-ondas. Aqui ele estava com micro-ondas. Não, mas aguarde lá. Fecha a porta. O carrineiro estava com micro-ondas e estava com essa câmera. Daí eu perguntei se ele queria vender. Eu trabalho com isso. Trabalho com um bom senhor de micro-ondas. Daí foi que eu comprei dele. Como é que é o nosso carro? Eu não o conheço, porque ele era um carrineiro. Que papo aranha. Esse papo não é de carrineiro. Não tem como ser de carrineiro. Não tem como ser de carrineiro. Pois é, eu acho que não estou muito. Não tem. Não tem. Não tem. Essa câmera não tem como ser de carrineiro. Fala para você que sim. Eu comprei dois micro-ondas ele. Entendeu? Quanto que ele falou que pagou na câmera? Quanto que ele falou? Não, assim é de assim é foi sim. Desculpa, assim até você fazer expressão. Foi sim. Ele estava passando. Olha para mim, olha no meu olho falando. Sim, olha para mim. Então ele falou assim, eu passei. Ele falou, está vendendo micro-ondas? Ele falou, sim. Ele falou, tem aqui. Ele estava com um prato, micro-ondas, tudo, micro-ondas. Eu falei, sim, me interessou. Ele falou, ponto. Eu falei, ponto. Eu falei, me dá tanto. Ele falou, tinha essa câmera, né? Ele falou, fica com a câmera também. Quando você quer. Eu não perguntei de onde que era, né? Isso é fato. Daí eu paguei em tudo, nos dois micro-ondas e na câmera de 50 reais. É? E o micro-ondas está ali, na parte da minha caminete. Um espelhado? Não. É um branco da Eleto Lux e o outro é só para tirar a peça, no caso. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Daí ontem eu estava aqui no aniversário. Cheguei aqui, meu sogro viu. Falei, não, quer ficar para o senhor? Fica. Para mim não tem que querer assim. Entendeu? Olha, seguindo. Eu vou te conduzir para a delegacia com essa câmera, então. Não, conduzir teu... O que que ele é teu? Eu sou. É? O que eu sou. Essa história aí não me conheceu, ó. Não um pouco. Você vai ser conduzindo por causa disso aí. Vai responder uma associação criminosa, se duvidar por causa dessa merda aí, por causa de uma câmera. Me entregue o cara, eu não passo nada para você. Não é o que eu tenho. Estou te falando, senhor. Você vai abraçar uma p*** com uma jaca, você não tem noção. Mas... Você quer gastar com o advogado? Tem certeza que você quer gastar com o advogado? É isso que você quer? Você quer perder dinheiro para o advogado? Senhor. Você quer? Estou conversando com você. Eu e você falando aqui. Estou te abrindo oportunidade. E eu estou falando a realidade do senhor. Estou te falando a história completa. Entendeu? Não tem... Eu, como eu falei o senhor, eu trabalho com um certo de micro-ondas. Eu bato ferro velho. Então eu pego de carrinheiro, eu pego nos ferros velhos. Eu vi o cidadão passar ontem. Peguei e falei, oh, quer vender? Entendeu? É um carrinheiro. Tinha um cachorro dando carrinho. Se quiser que ele já... E esse é fácil. Vamos embora. A gente tem relato essas paradas aí, velho. Então, ele falou um prateado. Espelhado. Deixa eu mandar uma foto para o cara lá. Já tem uma receptação aí, né? É. Já sabe como é que é a situação. Está nessa aí. Só que a gente... A gente levou tudo... Lá no portão, lá. Deixa eu botar a roça. Rapidão, diz que é mesmo. O bebê. O 500 viu que ele chegou a uma situação de receptação aí. Chegou na companhia, até com um grupo, uma residência. Na região de São José dos Pinhais. E teve uma câmera que foi errada aí. Essa câmera estava registrando imagens desde ontem. Chegamos no local e... Resgatamos a câmera. Mas não tinha nada de outros produtos aí do grupo. Foi positivo. Já realizamos o 9-0 para ver o correndo. O que é o senhor? Decai essa aí, Charles 5.5 é uma coisa. Qual que é a sua aí? CQU ou Charles 5.7? Tem vídeo, cara. Estou colocando para o CAC e para o tio. Não. Estou colocando para o papá. Mas foi paro, né? Mais ou menos. Você vê que é o pior da Cicla da Rotana, né? O Ford Pyr 15. É? Aviso, você vê que é. E aí? Descanse. Ele tem colocá ele. O que é que está então? O que é que está dizendo? Sim, é? Você tá? Só põe a mão para trás aí, porque aí vai indo. Aqui vai ser uma constância na sua vida. E aí E aí